Rapaziada, olha como é que tá quebrada, meu mano, meus manos Toda esquina tem uns moleque empinando, mano O Balgui tá voltando a temporadinha como era antigamente Tem uns moleque empinando dali Tem uns moleque aqui, né Dali também, ó, a gente subiu aqui na rua aqui Ali é o morro onde a gente grava, certo? E olha o tanto de pipa aqui, ó Dá um ligue Mano, todo lugar tem pipa, rapaziada Não vai faltar conteúdo e nem relo pra vocês, certo? Ó, olha os criados aí empinando ali, ó Olha lá Olha o peixão ali, muito louco Olha a bagaceira Opa, a linha onde? Abaixa a linha aqui pra nós pegar aqui Vem trazendo, vem trazendo Saiu, saiu, ó Tenta trazer a linha aqui, fi Ó o nozinho aqui, ó Eita Aí a linha aqui, ó Aí a linha aqui, ó Passou Olha, deu sorte Oi Hoje? Aí sim, hein Caramba, tá mó barrão aqui Que o senhor tá arrumando ali, ó E aí, irmão, tá cortando geral, hein, meu mano? Começou agora Dá liso? Ó a minha lata lá, João Trouxe minha carretilha Pegar lá a chilena rosa lá Líde tubarão Caramba, isso é fogo, hein Tá mó ventão, João Ah, então leva lá, então Deixa eu colocar pra ele aqui, rapaziada Pera aí Rapaziada, vou falar pra vocês Olha o tanto de pipa Ó, coloquei já um pouquinho no alto ali Certo? Mano, todo lugar tem moleque finando pipa Entendeu? Tá de verdade isso aqui Grava nóis, Pepe, ó Grava nóis Você só toma arrelo só Ontem arrumou nada Olha lá, olha lá, olha lá Meu Deus do céu O outro vai empinar lá Vai sentar com o chilena, João? A chilena eu não tô com o chilena, não Você é louco Mano, olha o tanto de pipa, rapaziada Nunca... Mano, faz tempo que eu não vejo a quebradinha assim Certo? Então tá iniciando aquele vídeozão top aqui no meu canal Se você é novo que tá chegando agora Deixa o likezão pra dar uma moral Se inscreve que a gente tá arrumando um milhão Falta muito pouco Ativa as notificações aí, ó Olha lá, ó Rapaz, olha o tanto de pipa, mano Tô ficando doido Meu Deus, mano O pobre tá louco, olha lá Olha na rua Aí, põe os dois aí, ó Na rua aí, ó Vou pegar aqui de novo, pegar aqui, ó Sem bambu, hein Sem bambu, hein Estourou, pegou os dois Poxa, já pega já É não, já tá estourado aqui, ó Olha a ponta aqui, ó Pior que nem dava pra pegar, não Tem que jogar um réu, já O Guigui cortou do lado E o cara tá rascando os dois peixão Olha o Leandro pegando um réuzinho aqui, Flaminão Eita, quase na cabeça Vem na hora que eu vou pegar A chileninha tá boa aqui, tá Oxi, já enrola, você é louco Não vai enrolar não, é? Vamos lá, quer enrolar não, família Cadê? Vai subir nenhum não, Júnior? Só beijão, o cara estourou Pegou dois com o bambu Você sabe que não vale com o bambu, né? Se eu quisesse tomar, eu tomava Você sabe, olha lá, Júnior Sabe que se quiser tomar, entendeu? Já ia rasgar, é, já ia rasgar Se não é seu, é meu Se não é seu, é seu Eu rosgo Eu rosgo, eu Falando em festival, rapaziada Domingo agora, dia 28, é dia 28? Dia 28 Dia 28 vai ter festival aqui no Zulebani Quem quiser encostar, certo? Gravar com nós aí Soltar um pipa, trocar uma resenha Só encostar aí A partir daí, Souturna vai estar lá Oi, sim, conteúdo aqui é Bota o quê? Entretenimento Entretenimento só? É Olha lá, rapaziada Olha o pôr do solzinho ali, ó Então vambora Vai ter bastante relo, bastante conteúdo aí, ó Olha aí, ó Olha lá Olha lá Pra parar um Quem já parou ali? Quem cortou ali? Olha lá Quem cortou quem? Você nem tá no alto, Dentinho Só pra isso daí, ó Segura ali Esse aqui é chavinho Todo arrebentado Do Coringa, rapaziada Só tem durex esse peixão, João? Só É o trem, é o trem Olha o pipinho aí, ó Mano, muito caro, rapaziada Comenta como é que tá explicando a quebrada de vocês Se tá tendo, se não tá Que aqui tá voltando daquele jeito, certo? E é o seguinte Trouxe minha carretilha aqui, ó Dentro do barão Attack Shark 4.4 Tecnologia da Pipa Pig Minha áspira Oi? Ah, fita Caramba, esse peixão é como? Das antigas, tá? Nem sabe o que marca é esse aí, né? Chicago Bus Chicago Bus Chicago Bus É o que, então? Chicago Chicago Bus 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 é o que? Ônibus? É bus? É toro Eu vi, pô Bus De boa Aí, leva esse pipo ali pra lá, ó Você vai, vai se picar aonde? Oxe, da onde você quer subir, você sobe, fi Você que vai empinar Olha como é que vindo lá também, ó Você é louco, muito caro Tá Cinco, cinco caras do lado do outro aí pra parar um peixão Cadê o chuecão? Aí, vim lá, vim lá da rua de carro aqui, não dá não? Zoa, zoa ele, zoa ele É moleza aí Zoa ele Isso aí, viu? Meu Deus, não, a gente vai ficar com a vila, né? Taceira pra parar o pipa, rapaz, olha lá Vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar Ela está lá de barco, fica gritando na porta dos outros, ó Vai gritar Olha lá, vai perder os dois, ó Vai perder os dois, ó Caralho, mano, vai ter dormido, ó Vai gritar, vai gritar Vai perder os dois Caralho, montanho de pipa E aí, e aí, John? Tô na lama, mano, normal Olha o bolo que tá da horinha, rapaziada, ó Sobe logo aí, Junior Olha lá Mano, olha o tanto de pipa, olha o tanto de moleque, rapaziada O bolo tá de verdade, tá? É o trem, é o trem Os caras vão envergar e quebram o bagulho Vai dar um antigo peixe do cigano Mano, muito pipa, muito pipa Vamos, Guinamo, sobe isso aí, meu mano É de ontem? É Cortou algum já? Coloquei agora, pôs Oi Meu Deus, Guinamo A biola, Jair, é ossada Olha lá, olha lá Já caiu, já Gravei, gravei, pô, tá gravado Olha os moleque cortando tudo ali de trás Sério, dá louco, rapaziada Agora sim, dá pra não gravar uns videozinhos, hein Vambora Aê, laça ali, Junior Olha a raia preta ali, ó Junta com a dente do barão, tá que chaco, hein, Camila Vambora Por isso que eu perguntei, João Trouxe dois, mas não vai arrumar nada Olha o irmão do Anderson, ali, ó Só na dose, com a novinha É, o pichão tá desmolido Ah, é difícil O pichão tá melhor que nós Não tá arrumando nada a nós Ah, não, esse não tá, não É o que, filho Esse azul aí, eu vou lá Já coloca aí de baixo aí, entendeu? Se não tá do nosso lado, é vapo Leandrinho do Relo Tá cortando ele? Bora, vambora Ah, tomei, João Tomou, João Isso aqui é demais, né Muito burro Já corre lá, tem ninguém E aí, Guilherme, cortou o Júnior Nem sei, Guilherme Cortou, João Você cortou, olha lá Puxa o seu, ó Tomou não, João Você cortou Puxa lá, o Leandrinho tá segurando o seu Assim, mano Meu Deus Aí, Leandrinho Eu achei o Breno do nada O Breno aparece, João Qual foi, meu, mano? Olha lá Vixe, deu tal, mano Chegou a hora do trampo, meu, mano? Chegou agora Mano, olha o tanto de pipa, rapaziada Olha lá E aí, deixa os meus pipa aí, hein? Tem dois meus aí, hein? Cola pra cá, João O Júnior tá empinando Esses pipa aqui nem sobe, João Mas esse pipa aqui é pesado Oxi, os caras jogaram típa no bagulho Pegou, pegou? Cortei o aparelho Você pegou de lá, da igrejinha lá? Deu que cortei o aparelho Você pegou, cara É o trem, é o trem Você é louco Os pipinha que eu trouxe aqui, rapaziada É humilde Qual? Não é nada, pô Você é louco? Como é que tá de pipa? Sai daí, ô, Pablito Sai daí, ó Ixi, esse cara Vai deixar? É Olha o tanto de pipa lá, Pabla Olha lá, Pabla Já vai lá embaixo na cheia e pular ali, ó Hum, tem essa linha aí? Olha, ó Vai lá, coloca lá Coloca lá de baixo lá, João Olha lá embaixo tem de pipa lá Os moleque já tá na chipa, ó Pegou de volta, Júnior? O moleque devolveu lá o... Pode pá Vamos mandar buscar lá embaixo Um relo de cada, hein Cortar do lado não vira, não Demorou Vambora Rasgou do bem, rapaziada Cortar minha orelha, João Coloca de lá Vai, 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 vai Ai, cara Seu irmão pegou, você não quis o bagulho? Ai, não Esquece, a chaginha aqui tá ótima Tá ótima Que isso, o cara tá abandonando Tá todo mundo na praia pra ficar com outra, João Mas vai tourar agora Deixar Da coruja Esse é o meu? Esse é o meu? Você já me deu Aí, ó, é isso mesmo Vai, Júnior, vai vir Não entrosa muito ali, não É, no gnomo Tomar o que, filho? Ó o Júnior, ó o Júnior Olha onde você está vendo a linha dele Então desce, filho Eu não estou vendo essa linha, não Mas você está falando Então vai Não, mas aí Não, desce agora É dele mesmo? É, Júnior, ele está bem ali, ó E aí, cadê a fita, Júnior? Calma aí, calma aí É o trem, é o trem Ó o Pipon, eu leio a parola lá, rapaz Está na rabiola, ó Vambora? Faz a volta agora? Não tem força nenhuma Eita, entrou na linha do outro Matou no outro, cuzão Aí é ousada Já sobe outro aí, ô Vou subir mesmo Subir esse aqui, ó Cadê o seu? Só fui Caramba Tem esses aqui, mas esses aqui Acho que não sobe não, Júnior Acho que sobe Vamos tentar subir esse aqui, Júnior Já está pronto, ó Tentar subir esse aqui, rapaziada Vai deixando um likezão aí, ó Isso aí nem vai subir, mano Vai aqui, eu levo pra cá, ô Henrique Aí, aí, aí Cheirei taragão Cheirei taragão Não sobe o que, Júnior? Pode levar mais embaixo, filho Olha o do Breno Já no alto, já Olha o do Breno Olha como é que é o do Breno Olha a linha pesada Linha pesada Pipa, bambu, bambu Já tirou a thumb? Então vamos esperar o Endo subir, né, rapaziada? Tem que levar mais ali embaixo Já pra ele subir de uma vez, mano Ali no posto ele já dá, ó Olha o Grinomo O Grinomo parece que está na praia, ó Olha, irmão Amaralilha, irmão Aí, ó Não, vai rasgar, irmão Vai rasgar, Júnior Veio comigo, não Vou coitar do lado Vou coitar do lado Olha, pode coitar isso aqui já, ó Oxi, oxi Olha esse gordinho Gordinho é cheio dessa Olha a fitinha da da chilena aqui e tal Pode cortar a da chilena Pega, pega, garota Pega, pega, Guilão Pega, Guilão Tá parado Tá parado Tá parado Vai, 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 caralho Subiu, Guilão Olha lá, o do Endo está aqui em cima, hein, rapaziada Vamos que vamos, hein Se ele vai cortar alguém Cortar pelo menos doisinho Pra ficar suave Bora aí, põe esse cara aí, ó Põe, 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 tá Põe, põe Põe o seu sentimento, né Olha lá, na fitinha lá, ó Pega, Guilão Pega o meu egg, Guilão Aí, ó Bora, minha Vé do caramba Aí, né, irmão Toma Toma Ah, Dudu Tá animando a busca Tem rabiola, hein Rabiola não, hein O filho do chão, lá Rabiola não, eu, torto Descarrega o bagulho, Endo, meu Deus Cortou ainda, ó Cortou o carro, hein Aí não dá, aí não dá, rapaziada Vai fazer labio de frifário Vai andar de BM, Jão Vai andar de BM Manda 100 lá pra eu fazer 500 Manda 100 aí pra eu fazer 500 Manda 100 aí pra eu fazer 1.000 É, louca, a bombinha tá foda É, Gui É, Gui Ó, só tem medo de pipar Não tá do meu lado Não tá comigo, não, hein, Jão Ó, o pó quebrando aqui Ó, o pó quebrando aqui, rapaziada Ó, o gnomo Doido, não Sai, nega, caralho Tá com nós, Jão Oxe, loucura da pila Os caras do lado se cortando Ô, ainda não laçam lá Vem, mano Vê o azul, hein Temporada começou, hein Vamos aí, vamos ver, rapaziada Se o Wendel vai cortar, hein Bagulho na flechinha, cuzão O cara meteu de raia, tá nem aí Vai, pessoal, vem essas peixinhas de 15 aí Aí, aí, ó Aí, ó Aí, ó, uma peixinha de 15 aí, ó Dá um trancão, dá um trancão, Xauá Nossa, tô morrendo, lotado Opa, opa, tá na para Para? Tá na para Tá na para Vai tomar o relo palinho, ó Ui, rasgou os dois Tomou o relo, ainda cortou um, ó Você é louca, tá parecendo um chuveque Rapaziada, vamos desembolar aí já a gente volta Rapaziada, ó, arrumou Vai subir de novo, agora vai Agora não vai ter desculpa, não Boa, meu mano Aí, 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 boa, boa Desgraçado, mano Já vi carachoga, mas o Zora, mano O Zora é pior que o Jonathan Vou pôr um depois, você vai vir Eita, na mão Ah, o Leandro Nossa, você ia se ferrar, João Ó o Scott lá, rapaziada No meio do matagal Ó, lotado aí, ó Amarra a biola aí, meu mano Meu Deus, olha lá Tá difícil a situação ali, rapaziada O Leandro já parou, o Leandro já parou Vai junto, ó Aí, aí, levanta aí Olha lá, rapaziada Isso aí tem catirca Olha, mano Ah, agora é corta não, não é roubado Ufa Vamos ver aí se o Leandro vai laçar Manda a busca, Leandro Cadê, cadê um pra me empinar lá, Leandro? Não, era do Guigui? Cadê um pra me empinar lá, Leandro? Eu só tô com o meu ali Ah não, eu sei porque eu tinha o caiado aí Não dá busca, peixinho verde Ai, já desce ali já, ó Ah, Pablo, vai tomar na mão, hein Olha, já vindo a rabiola já, ó Vamos ver, rapaziada Se o Leandro vai cortar pelo menos um aí, ó Cortou um ali, né, entre aspas ali Pela linha dele, né Então, então tá valendo aquele ali Claro que tá Então já cortou um Agora vamos ver se ele vai, como Tá na playlist do Neymar Cortar mais um aí, o Neymar Corta de maracanã, né, Nini, na barba, né Olha lá, Gino, olha lá, Gino Vamos ver, vamos ver, ó Um ele, ó Será que corta? Será que corta, rapaziada? Ó, ó, ó Cortou, cortou que eu vi a Lina ir embora Cortou Olha a linha do cara na doente, ó Ixi, o Enio Ixi, o Enio, perdeu Caramba, a linha dele ficou na mão Vamos ali, Gino Cortei lotado Que azar da brilha, Gino Rapaziada, é o seguinte, ó Próximo vídeo Tem um pipinho ali já separado pro Júnior subir, certo? Deixa o like, chefe no canal Não vai empinar, Gino Não vai empinar agora Quer trocar esse peixinho aí, ó Se você esperar Quer trocar esse peixinho aí? Fechou, rapaziada, ó Próximo vídeo aí Vai ter muito relo pra vocês Tanto de moleque aí Então é isso, rapaziada, ó Deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Fechou? Temporada começou na quebrada E é isso Até o próximo vídeo Forte abraço pra todos vocês aí Fálido